Música Olá prefeitos e prefeitas do Brasil, aqui é Marcel Micheleto, sou vice-presidente da CNM e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Paraná. Quero aqui em nome da CNM fazer um convite muito especial a vocês. A nossa marcha do dia 15 ao dia 18, agora de maio. Venham todos participar, nós precisamos muito da sua presença para que a gente possa fazer discussões importantíssimas, principalmente das pautas municipalistas em todas as áreas com o governo federal. Acredito enormemente que a gente possa ter nessa marcha grandes vitórias e fazer com que o nosso governo federal olhe com mais responsabilidade a todos nós. E quero também aqui, em nome dos municípios abaixo de 5 mil habitantes, também fazer um convite para o dia 18, às 9 horas da manhã, nós queremos ter uma discussão muito especial e pontual com relação aos municípios abaixo de 5 mil habitantes. Estamos sendo aí pontuados por tribunais de contas do Brasil, numa discussão dizendo que nós, municípios menores de 5 mil habitantes, temos que fazer uma rediscussão nessa causa e nós, a CNM, queremos estar ao lado desses municípios para que a gente possa, cada dia a mais, fazer essa defesa. Conto com vocês, acredito que teremos a maior marcha de todos os tempos. Venham participar e no dia 18, às 9 horas da manhã, todos os municípios menores de 5 mil habitantes, para a gente discutir essa pauta tão importante e a gente valorizar esses municípios que estão abaixo da casa de 5 mil habitantes. Obrigado e todos que estão convidados para o dia 15 e o dia 18 na nossa marcha.